Ô vô, ó, amanhã eu vou trazer outra frase, amanhã eu vou trazer outra fase pra gente treinar, tá bom? Eu já vou embora então, fica com Deus, te amo muito, tá? O que que é? Eu vou embora já. Ah, você já vai? É. Vai com Deus, tchau com você. Tá, dá um beijo aqui. Ah, não, 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 não vem desse jeito não. Não, não, pera aí, ó vô, não, aqui ó, dá só um beijinho só. Ô vô, não tem jeito aqui de sair um beijinho, hein? É complicado, hein vô, só você mesmo me dá um beijinho, hein? Vem a vô, tá dando atenção pra mim. Tchau, vô, foi com Deus. Te amo, tá? Vai com Deus, filho. Te amo muito, tá?